Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo sobre skins Ó, embora alguns me achem, eu não me considero um especialista de skins Eu considero que eu sou um cara que entende muito Tipos, valores, tendências, né, de valorização e desvalorização Consigo fazer algumas leituras, só que eu não sou um especialista, tá ligado? Mano, você tem que ser muito pá pra falar que você é especialista em algo Pra você realmente ser especialista em algo, numa profissão, por exemplo Tem, pô, algumas provas que você tem que passar, alguns testes Então assim, não tem como eu falar que eu sou um especialista em skins Porque até hoje não há nada que defina isso Mas, querendo ou não, skins, pra muitos, incluindo pra mim, é um tipo de investimento Então, eu fui buscar, né, na internet, alguns vídeos sobre investidores Falando sobre skins de CSGO E mano, eu achei aqui um vídeo muito legal do canal financeiro Que eu fui descobrir, que é da Nilce, do Leon, né, do Coisa de Nerd, Cadê a Chave, enfim E também, um cara chamado Luiz Luiz Perseguine, Luiz Perseguine, enfim E esse Luiz, ele joga CS, ele gosta de CS Então eles gravaram um vídeo que eu postado no dia 12 de maio de 2021 Então é um vídeo muito antigo, não sei como eu não assisti esse vídeo ainda, enfim O título do vídeo é Ficar rico com skin de jogo As mais caras do CSGO O vídeo nem repercutiu tanto É um vídeo curto Eu quero assistir, eu quero ver o que eles falam sobre skin de CSGO Nunca imaginei, né, Nilce, falando sobre skin de CS Então assim, é uma parada aqui, mano, eu quero assistir Aprender nunca é demais, então vamos aprender juntos Repito, eu sou especialista Quando eu achei que eu era especialista, eu descobri que eu não era Aí eu comecei a aprender muito mais, né, de coisas que eu não sabia Aí hoje, faz tempo que eu não vejo coisa nova pra aprender No mundo de skins, óbvio, né, mas eu não me considero especialista Porém, é legal, tá ligado? Legal ver a opinião de alguém que talvez também não seja especialista Mas tenha um conhecimento sobre investimento em outra área E ele dá a opinião dele como investidor de outras, outras áreas Para esse mundo do CS que é complexo e esquisito, tá ligado? Diferente de tudo, pelo menos eu acredito Então, vamos lá, ó Financeiro, já vamos inscrever aqui nesse canal O link vai estar na descrição Galera, nesse vídeo eu vou colocar no título Provavelmente algo, tipo, opinião do maior colecionador brasileiro Quando eu digo que eu sou o maior colecionador brasileiro Eu não estou falando que eu tenho o maior inventário do Brasil O maior inventário do Brasil hoje pertence ao HK Mas eu acredito que, assim, talvez eu seja um dos maiores Se não o maior entusiasta de skins Então, assim, pô, eu estou há muito tempo, tá ligado? Fazendo vídeos de skins, trazendo informações Colecionando E eu fui o primeiro cara no Brasil a fazer vídeos 100% focados em skins de CSGO Assim, vídeo, mano, postando todo dia E eu estou desde 2017, 2016 fazendo isso É por isso que eu coloquei a parada no título, enfim Mano, vamos me julgar por causa disso, né? Chatos pra caramba também Vamos lá Cara, é bizarro É isso que eu estou fazendo, é bizarro Uma AWP Medusa de R$10.000 E três Butterflies Doppler de R$7.500 cada Para usuários do cupom DOG No CSGO.net Nesse mês de agosto O melhor site é para você abrir caixas e ganhar skins Utilize o cupom DOG Dá 40% de bônus E depositando, mano, qualquer quantia Você preenche o formulário e participa do sorteio dessas quatro skins AWP Medusa e três Butterflies Doppler Quatro skins pra quatro pessoas diferentes Accessible.net Link do site e do formulário na descrição E no Insane.gg Utilize o cupom Cachorro337 para o primeiro depósito Ou para mais depósitos do cupom DOG E o sorteio pra quem utilizar o cupom no Insane também tá bizarro São 10 flips Doppler Então utilize o cupom Cachorro337 ou cupom DOG Multiplica as skins do seu inventário E preenche o formulário Que também tá na descrição Insane.gg Olá pessoal, esse é um vídeo especial para os gamers Que também seguem os games financeiros Pra mim, peraí Você já ouviu falar de gente que gasta muito dinheiro com skin de jogo? Não Hoje aqui no Financeiro a gente vai falar sobre o mercado do CSGO Acredite se quiser Pois, isso é demais É ideia dele, ele gosta muito Pra quem não conhece O CS é o jogo mais famoso de tiro em primeira pessoa O Alan manda muito bem nisso É mesmo, bem melhor que Valorant Esse jogo é gigante Rola campeonato mundial Premiações grandiosas E uma indústria à parte O Leão não joga CS, nunca vi ele jogar Ele joga o Overwatch, né? Ele já jogou, mas ele faz tempo que não joga Ele joga CS comigo, Leão Pra quem não conhece Existe um verdadeiro mercado dentro do jogo Que foi estruturado por um famoso economista grego Chamado Yanis Varoufakis Acho que acertei o nome dele Tomara Só pra contextualizar, a empresa que criou o jogo Que faz as atualizações e tudo mais É a Valve E o jogo é disponibilizado na plataforma Steam Pra download E é na Steam que acontece essa troca Essa compra e venda de itens Lá em 2013, a Valve fez uma atualização Que introduziu as skins no jogo A skin é a aparência dos elementos de um jogo No caso do CS, você pode trocar a aparência das armas, por exemplo Aqui na tela, a gente pode ver uma pistola Que é a Desert Eagle Do jeito que é pra todo mundo que tem o jogo E o que a Valve faz é basicamente criar novos designs Como esses outros aqui que a gente tá mostrando E dentro do jogo tem uma imensidade De armas, pistolas, rifles, submetralhadoras E consequentemente existem uma maior infinidade Mano, esse é o melhor vídeo pra você mostrar Pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio Enfim, pra aquela pessoa que quer entender Onde que você tá gastando dinheiro E porque essas skins de um jogo online valem tanto Porque, assim, eles tão usando um linguajar Bem pra pegar esse público, mano Que não entende nada de CSGO, tá ligado? Eles tão assistindo bem diretos Mas eles tão conseguindo explicar tudo, mano De uma maneira muito simples Mas sem deixar escapar nada, tá ligado? Nada de importante, pelo menos Muito bom Vou salvar Quando alguém me perguntar o que é skin Que eu vou só mandar esse vídeo As skins não alteram a potência da arma Elas não influenciam no jogo Elas só são bonitinhas Cosméticas Rola todo um hype E as pessoas começam a desejar as skins Porque elas são legais São diferentosas Você pode conseguir uma skin jogando ou comprando Quando você joga, no fim de algumas partidas É distribuído ali aleatoriamente Alguns poucos itens do mercado Skins, caixas, sprays Se você tiver a sorte de ganhar alguma coisa Você pode usar ou vender no mercado Só que a grande maioria dos itens Que é distribuído de graça Valem aí alguns centavos Mas existem sim algumas exceções Que são as caixas A caixa é como se fosse um item surpresa Dentro dela podem ter itens raros Muito boa essa explicação aí Muito boa Direto, simples, tá ligado? Obviamente o valor dele muda Normalmente quanto mais raro, mais caro É o lance da escassez Exatamente Quando a caixa é nova Ela chega a valer 100 reais 80 reais E o preço vai caindo À medida que mais pessoas vão ganhando A mesma caixa nas partidas Essa é a lei, senhoras e senhores Da oferta e da procura E pra abrir a caixa Você precisa comprar uma chave Que custa aí 13,99 Quase 14 reais Na primeira semana de maio Foi lançada uma nova atualização Com uma nova caixa Snakebite E algumas skins novas As mais raras, por exemplo São de uma USP E de uma M4A4 Que hoje, dia 5 de maio Essa USP está variando entre 400 e 8 mil reais Enquanto da M4 está em 310 mil reais Gente, a caixa está valendo aí 30 reais E repetindo Esse valor é puramente pela estética A variação no preço das skins É por conta de algumas diferenças entre elas Algumas têm um certo desgaste Outras têm o que eles chamam de step track Que contabiliza o número de kills com a A Um inglês diferente Pra mim é stat track O errado é falar start Start track Não, é stat track Mas o inglês dos caras É diferenciado, é refinado Enfim, tudo isso aí justifica Essa variação alta no preço Pra quem investe A USP e a M4 mais rara Só possuem uma única unidade De cada a venda É rara mesmo, amigos Abrir caixa É uma caixa nova, né? É uma caixa nova Tem um conteúdo de vídeo Tem audiência Porque é como ver um jogo de sorte A pessoa compra várias caixas E fica abrindo Pra ver se consegue ali O item raro É uma aposta Porque a pessoa pode acabar Gastando bem mais Do que ganhando Normalmente deve ser isso que acontece É coisa que eles contam O que sempre acontece Mano, é O que quase sempre aconteceu comigo A última semana deu bom Mas acontece Pra você entender Que é um mercado Que funciona como qualquer outro Regulado pela oferta E pela demanda Em que também As decisões humanas Não são sempre irracionais Pra você pode não fazer sentido Mas a emoção A busca de status Os vieses A mesma coisa que a gente nota Por exemplo No mercado de luxo Ou de ações Tudo isso influencia também O mercado do CS Do NFT, né? A gente falou disso também Tem a ver com o mercado de arte Sem dúvida E os valores, gente Que implicam em dinheiro de verdade Do nosso mundo São impressionantes Olha aqui o ranking Dos 5 itens mais caros do jogo Em 5º lugar Temos a M4A4 Raul Essa skin é mais rara Porque ela não pode ser adquirida Por meio de caixas A história dessa skin É meio torta Os criadores, na verdade Plagiaram a arte De uma outra pessoa E deu o maior shabu ali Com isso a Valve Acabou tirando a skin do jogo Em 2014 Ela não é vendida No mercado da Steam Mas existem muitos sites De venda de skins de CS O preço varia Entre incríveis 2 mil a 10 mil dólares Mano, muito maior Em maio Acho que a Raul Factory Start Track Tava girando ali, mano Em torno de 25, 30 mil dólares Agora caiu Tá ali em 15, 17 Mas teve caso de Raul Não foi depois de mais Acho que foi em junho Não lembrou certo Mas teve caso de Raul Que eu vi vendidas a 42 mil dólares Uma FN STT Factory New Start Track Em quarto lugar Temos a faca M9 Bayonet Emerald Que foi adicionada Ao jogo em 2016 As facas Diferente das armas Não são skins Uma Raul é mais cara Que uma Emerald E aí tem o Raul Ainda maior Essa faca Custa entre 7 e 12 mil dólares É, mas é isso mesmo O preço tá certinho Ai meu Deus do céu É uma skin de jogo Eu tenho Eu tenho Butterfly Double Como é que fala isso? Doppler Doppler Sapphire É O que ela falou? Double Como é? Olha isso daí Butterfly Double Como é que fala isso? Doppler Doppler Sapphire Doppler Mas essa não é uma Safira Essa é uma Phase 4 Sendo chatão aqui Essa daqui não é a Safira não Eu tenho a Safira A Safira é essa daqui Ela é Mano, literalmente Toda azul Na lâmina, óbvio Essa daqui é uma Phase 4 Custa uns 1.500 dólares Um pouquinho mais Talvez A Safira Hoje Tá 13 mil dólares Mais ou menos Chegou a 21 Em junho Se não tô enganado Butterfly Doppler Sapphire Foi modelada com base Em uma faca das Filipinas Pra conseguir uma dessa Só por meio de sites De skins Dependendo da condição Ela varia entre 10 mil E 15 mil dólares Em segundo lugar A gente tem um par de luvas Quando você joga Pandora? Você fica segurando sua arma Aí aparece a luva Dos personagens Aí tem essa Sport Gloves Pandora's Box Uma luva pra atletas Uma versão nova Chegou a 11 mil, mano A versão mais nova Agora tá 40 mil dólares 40 mil dólares Você pode encontrar Uma usada Por 2, 3 mil dólares Uma skin usada Uma skin usada Ih, meu Deus do céu A gente tá criticando Mas na verdade Tô criticando não Eu super em medo Eu só não compraria Não, não é uma crítica não Eu fico impressionado Mas eu entendo Porque cada mercado Tem um mercado Tem uma demanda As pessoas gostam Enfim, né? Eu entendo total Em primeiríssimo lugar Temos a AK-47 Case Hardened Que é uma skin de AK-47 azul Quanto mais azul ela for Mais valor ela tem A skin dessa AK Que chega mais próximo De ser 100% azul Chegou a custar 30 mil dólares É, cara É isso mesmo Tipo assim Eles tão falando Da melhor Blue Jam possível Que é a 661 Vamos lá Tinha uma aqui no Brasil Do GifordDW Foi vendida pro HK Que também é um colecionador brasileiro Maior Não lembro quanto foi a compra Mas o HK pagou Para o GifordDW 37 mil dólares E menos de Não, não sei se menos Mas enfim Um mês depois Essa skin já estava sendo negociada A 60 mil dólares Então assim O HK se deu muito bem O Gui talvez também tenha se dado bem Ele se deu bem Ele liquidou Às vezes ele investiu em algo que Deu melhor ainda Mas enfim Cara É, o mercado de skins é bizarro, mano É bizarro Tem muita coisa aqui ainda Que eu poderia ficar, pô Falando por muito, muito tempo Mas enfim Vou repetir 30 mil dólares É uma skin muito cobiçada É mais O dobro Agora E ser extremamente rara 150 mil reais Em algo que você só vai usar No jogo No jogo O que seria uma coisa 100% azul? Paterne O leão ia ficar perdido Se ele comprasse o negócio Em podreta azul Tem muitas pessoas Que ganham e perdem O dinheiro com isso Da mesma forma que acontece No mercado financeiro E é um dinheiro, gente Que circula entre os jogadores Diferente, por exemplo No Fortnite Sim Em que a relação é entre O jogador e a empresa Você compra a skin da empresa Exato Eu perdi e não perdi Porque tipo assim As skins subiram isso daqui De janeiro pra junho Depois caíram isso daqui Só que Eu peguei Quando estava tipo aqui Tá ligado? Então assim Se eu vender esse aqui Eu teria ganhado muito mais dinheiro Mas até a quinta Eu ainda estou muito bem E eu acho que ainda vai subir Por isso que eu ainda tenho um monte Tem algumas aqui Esse é o meu perfil No CSGO Tem algumas skins caras Tá ligado? Essa daqui Mano 13 mil dólar 10 mil dólar Mano 10 mil dólar também Mas é muita coisa Tá ligado? Eu gostei muito da explicação deles Pro público que eles estavam abordando Cara Sensacional Se quiserem entrar um pouco mais Assunto Pô Você é louco Receito o convite Será uma honra Mas está ótimo Esse daqui está perfeito Lembrando Eles não estão entrando em detalhes Eles não estão falando com o público Que já vive isso Eles estão pegando Esse assunto Esse mercado E acharam uma forma de contar Em 6 minutos E contaram muito bem Para quem mano Não está ligado de nada Então assim Perfeito Perfeito Parabéns aí a Nilce Ao Luiz Provaram muito 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 É isso rapaziada Só lembrando Todos os dias aqui no canal Faxão 1337 2.19 de CSGO Tem o meu canal Uma faca todo dia Onde basicamente Eu pego uma faca do CS Normalmente é um item Normalmente não É um dos itens É o item mais cobiçado do CS Eu pego todo dia Uma faca do CS Que custa pelo menos 500 reais E sorteio para o nome de vocês Ou seja No mês Varia aí De 29 A 31 facas sorteadas Se inscreve aí Está na descrição Tamo junto Valeu E mano Se você quer conhecer mais Esse mundo Se você quer aprender a jogar CS Ou quer entender um pouco mais Das skins de CSGO Mano Segue aí o canal Se inscreva É importante demais Para mim Tamo junto Valeu Eu e o Ria Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Que vai ser o 337 Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintal